Gente, tô aqui tomando meu bom drink de vitamina C E aí, deixa eu falar pra vocês No sábado eu fui com meus pais na escola do reino do pastor Eduardo Reis Eu não sei se vocês conhecem ele, eu acho que sim, porque ele é bem conhecido E gente, eu juro, é surreal, é incrível Se tiver na cidade de vocês, assim, vai correndo, se inscreve correndo e vai Porque é muito... eu não tenho palavras, eu não sei explicar Ele é um estudo aprofundado da palavra, né, da Bíblia, pra quem não sabe E é incrível, são três pastores, né, o Eduardo Reis e mais dois E eles falam o tempo inteiro com a Bíblia aberta É só Bíblia, Bíblia, Bíblia Não tem aquela enrolação de teologia Não tem aquela enrolação deles pregarem o que eles querem Não é pregação, é estudo, você pode tirar suas dúvidas É demais, 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 demais Aí eu vou deixar um pedaço do louvor que eu gravei passando aí pra vocês verem Tu és do Deus eterno, sobre toda a terra É a glória da gente, amém Deixa o céu crescer Pois eu sei que és aquele que te guarda Que me guarda Ó Cês tão ouvindo? O Mike tá me avisando que ele tá sozinho Eu pego, eu não deixo você sozinho, não Deixo? Deixo não? O neném desse, sozinho, não deixo não? Bom dia, gente, tomei um banho E aí a gente já almoçou, comemos brownie Que sobrou de ontem, do outro vídeo Então vai assistir depois, tá bom? E agora a gente vai Eita, o sol tá caindo, né? É que ele tá encor... vocês estão encostadas no meu tênis, tá? Só pra vocês terem uma ideia E aí, agora a gente vai no extra Que o Felipe tem que comprar um pneu pro carro Que tá muito ruim Ele vai ver se acha E depois a gente vai na igreja É... eu ia falar mais alguma coisa Ah, minha voz tá assim porque eu tô gripada E tô com dor de garganta Ontem eu tive febre E é isso, tá bom? Então vamos lá Aqui nós vamos, nós vamos, nós vamos Tentar hard, mas você quer ser meu amigo In a place too wide, in a one to run to Aqui nós vamos, nós vamos, nós vamos Come a bluff, eu vou ser aqui até o final I'm the one you write, I'm the one you write to If you don't wanna change Ain't no place too wide, in a one to run to If you don't wanna change Pronto, gente Já sequei o cabelo Não vou nem passar a chapinha não Com a tosse, tem paciência E também já tá bom, já ficou lisinho, ó Mas não precisa Vou passar aquele fixador Eu ainda não peguei um dia de calor mesmo Pra ver se ele presta ou não Mas, assim, pelo que eu vi eu gostei Mas deixa eu pegar um dia de calor mesmo Que aí eu digo pra vocês se ele é legal ou não Esse aqui é aquele que eu mostrei pra vocês naquele vídeo Eu vou deixar linkado por aqui, tá? Só preparando a dieta, hein? Fazendo pra gente levar pra igreja Porque senão até a hora do culto a gente fica com fome, né? É verdade Olha o Mike, amor Cadê a preguiça? Olha só, nem levanta Não tem coragem de levantar Nossa, tem tanto tempo que eu não venho aqui Pronto, chegamos Olha só quanto pneu Pneu até dizer chega Gente, olha quanto quadro lindo aqui, ó Trinta reais Qualquer um Olha o tamanho desses quadros Trinta reais só Olha só que lindo Olha esse Tem tanto tempo que eu não venho aqui Que eu já até tinha esquecido, ó Tem tapete também, ó Aí depois quero vir comprar Gente, já acabamos, né? Já acabamos não Já saímos da igreja Hoje foi, hein? Foi, foi, foi bom Hoje a cajadada foi forte Assim que é bom É, assim que é bom Nem sempre é... A gente vem pra igreja pra ouvir o que quer não, né, gente? Não, não, não tem isso Tem vezes que... O negócio... O mistério é grande, cara Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês Bem recebi chocolate Nem queria Olha só Depois eu vou mostrar pra vocês Quando eu chegar em casa E... Vou postar no story também Pra quem me acompanha lá Agora a gente tá indo fazer o que mesmo? Trocar o pneu Ah, é Botar o pneu Na loja aqui Que faz... Como é que é o negócio? Fala aí Tô balançando É, gente Eu vou falar aqui porque, né Todo mundo tem marido, namorado Vô, tio, pai É, se comprar o pneu no Extra Aí... Várias lojas Não É a... A oficina do Extra A oficina do Extra E a Pepito também E a Pepito Pneus aqui em Mesquita Faz o alinhamento e o balanceamento de graça Só você comprar no Extra E aí é isso, tá bom? Então deixei essa dica aí E depois eu volto E olha só como é que tá o tempo, gente Do nada começou a cair um torozinho Gente, agora que a gente chegou aqui Que eu vi, ó É pro Carrefour também, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver Que tá com o vidro cheio de aguinha, né? De chuva Ah lá, ó Montador credenciado Comprando pneu no supermercado Carrefour Extra, grátis Montagem e alinhamento Eu falei errado Eu acho que eu falei balanceamento Sei lá, gente Não entendo nada de carro Eu sei que é isso aí, ó Montagem e alinhamento, tá bom? É, gente Depois de duas horas Foi duas horas, não foi? Dois horas e pouquinho Duas horas e pouquinho A gente tá morrendo de fome Chegamos em casa Aí vamos jantar agora E eu tô doida pra mostrar logo os doces Que eu recebi pra eu poder comer Doido pra você mostrar os doces Doido O quê? Veja lá e você mostrou os doces Você? Ah, parece que eu tava me corrigindo Você também quer comer, né? Nossa, gente, sério Só pelos sabores eu já tô babando Então eu vou jantar rapidinho Vou mostrar pra vocês E vou comer Hum, gente Deixa eu mostrar pra vocês O que eu recebi da doceria da Ayla Nossa, sério Eu tô babando Desde a hora aí da igreja Que ela me encontrou Na igreja Deixa eu mostrar pra vocês Ai, meu Deus Ó, arrumei aqui Ela trabalha com trufa E com cone de chocolate E o melhor é o preço Vocês não vão acreditar Gente, ó O cone de chocolate Tá saindo a 3 reais E a trufa tá saindo a 2 Então eu achei, assim Muito em conta Porque olha os sabores, ó Óleo É... Brigadeiro Ninho É... Paçoca Então, assim São sabores variados Entendeu? E aí ela trabalha com festa também Sob encomenda É só você encomendar E ela faz personalizado Com o tema da sua festa Eu achei muito legal isso E ainda fica mais barato, né? Porque é maior quantidade Então fica mais barato Então se você vai fazer festa aí Já encomenda com ela Já entra lá no Instagram E olha isso Trufa de paçoca De ninho Deixa eu ver mais de que É... Beijinho E... Óleo Meu Deus do céu Aí os cones, ó Ela mandou de ninho É... Deixa eu ver Esse brigadeiro Paçoca Choco óleo E óleo Meu Deus, gente Eu vou comer demais Sério Eu tô desesperada Doida pra comer isso tudo Então, gente Se vocês tiverem gostado Não esqueçam de seguir ela lá no Instagram Vai lá ver Super legal, ó Pra você colocar na sua festa Olha que delícia Deixa eu ver aqui na claridade Se vocês veem Olha só como é que é O chocolate em cima O recheio é dentro Nessa casquinha deliciosa Olha só isso Nossa Tô doida pra comer, gente Gente, já amei Porque é paçoca de verdade Óleo de verdade Leitinho de verdade Não é bom? Muito bom Eu nem filmei você Porque às vezes a gente compra Essas coisas assim Aí o chocolate em cima Não é tão gostoso, né? Tem chocolate que é meio ruim, né? Tá tudo uma delícia Tô falando sério Hum Muito bom Olha isso A gente tá brigando aqui O Felipe tá desesperado Muito delícia Eita, que amor, hein? Que amor vocês dois, hein? Tomei um banho E acabou que eu não fiz chapinha nenhuma E o Felipe tá me olhando gravar Para, amor Eu fico nervosa Essa pessoa ficar me olhando Tô com a voz bem desagripada E é isso, gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado Mas o que, amor? Se inscrevam, né? Se inscrevam no canal Me sigam no Instagram Se inscrevam no Instagram Deixa o like, tá bom? Era isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau